E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora conseguir todos os veículos do GTA tunados no máximo, até com roda mod e de graça? Bora lá então pessoal, exatamente pessoal, nesse método você vai conseguir pegar todos os veículos de graça, se for para fazer, ganhar dinheiro, você vai precisar pegar um veículo por vez, ok? Por que um veículo por vez? Você vai pegar um veículo do seu amigo, ele não perde o veículo dele, eu recomendo o Easy, a Slamvan ou o Impaler tunados no máximo na Arena War, aí você vai ganhar um veículo do seu amigo e aí você já vai vendê-lo, por quê? Porque esse carro, ele pega uma placa repetida do seu amigo, para quem tem placa personalizada, vai pegar a placa personalizada, mas normalmente ele vai pegar uma placa numerada repetida, se você ficar fazendo estoque com o carro com placa repetida, logo que você for vender o veículo, você vai pegar limite diário de vendas, então preste atenção, você vai pegar um carro e vai vender, vai pegar outro carro e vai vender, pega o terceiro carro e vende, vai fazer isso três vezes por dia, se você vendeu o último carro às 10 horas da manhã, você só vai fazer de novo esse método para fazer, para pegar o dinheiro daqui a 24 horas, às 10 e 1 de amanhã, beleza? Combinado? Deu para entender? Dessa forma você não cai no limite diário de vendas, porém, esse método é excelente para você pegar veículos mod, veículos especiais, tunados, com cores mod, pode ser, dá para pegar aeronave, dá para pegar veículos especiais do galpão, do complexo, tem aqui no canal como pegar também os veículos especiais do galpão e do complexo, o método é o mesmo, só a finalização, para salvar que é um pouco diferente, então dá uma olhadinha aqui no canal, eu vou deixar o link para vocês também na descrição desse vídeo, como pegar os veículos especiais lá do complexo, do galpão e assim por diante, beleza? Então, para fazer esse método, você vai precisar da ajuda de um amigo, seu amigo não precisa ter praticamente nada, apenas o veículo que ele vai te passar e você vai precisar ter o centro de operações móvel, vocês dois não precisam ter a penthouse, mas precisa estar associado lá no cassino, você vai lá na recepção se você não estiver associado e paga uma taxa de associado, dessa forma, você vai conseguir entrar no estacionamento do cassino, então você vai pegar o seu com e vai colocar ele nessa posição aqui para trás, sai um pouquinho do estacionamento, aqui para aparecer a bolinha azul, pessoal, este é sem dúvida um dos glitches mais fáceis do momento que está funcionando, então aproveite hoje, ok? E eu quero aproveitar e pedir para vocês like no vídeo, pessoal, porque o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum, e comentem, comentando o YouTube facilita as notificações e as recomendações de vídeos para vocês, a mãe game vai me passar essa slavan linda, então você precisa ter o com nós estamos utilizando o modo de mira livre assistida, você troca o modo de mira indo no criador ou no modo história, configurações, controle, e aí você coloca o modo de mira livre assistida, você pode ir na comunidade de Hunter's Clan e já achar algum jogador com modo de mira diferente do seu, precisa ter no com, no espaço 3 armazém pessoal de veículo, essa configuração, dessa forma você pode colocar os carros lá dentro e dentro do com, já tem que ter um carro gratuito ou um veículo que você não queira mais, que será substituído pelo carro do seu amigo, lembrando, seu amigo não perde o veículo dele, ok? pessoal, glitch fácil, fácil, funcionando, aproveitem, eu quero agradecer a mamãe gamer que está passando essa slavan linda, muito obrigado mamãe gamer, tamo junto, olha que top pessoal, eu estou fazendo uma garagem especial com slavan, eu gosto muito da slavan, agora a mamãe gamer vai chamar um racha, vai no menu do seu convite, para entrar no racha, eu vou abrir o convite no celular e vou aceitar, você pode fazer isso fora ou dentro de veículo, não tem problema nenhum, então eu vou aceitar o convite do racha, vou mostrar para vocês, a mamãe gamer foi aqui, ela foi no menu interativo, clicou no racha, mandou um convite, marcou a distância e mandou um convite, eu vou aceitar o convite, ela vai iniciar, quando finalizar a contagem regressiva, eu vou puxar o celular e vou sair do racha, a mamãe vai continuar no racha, ou seja pessoal, esse método é massivo, a partir daqui é um atrás do outro, não precisa mais chamar o racha não, eu vou chamar o veículo pessoal que está dentro do meu com, que é o carro gratuito, que é o carro que será substituído pelo novo veículo, tem que ser carro gratuito? Não, pode ser qualquer carro que você não queira mais, o carro que está dentro do com, é o carro que você vai descartar, não vai mais utilizar ele. Cadê? Ele chegou ali na frente. Quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando restrito é o HuntersClanClube, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Veja na descrição desse vídeo o link, seja membro, ou clique no botão embaixo do vídeo, seja membro, veja os benefícios e as condições. A mamãe gamer vai entrar aqui no carro, eu vou colocar seta para a direita para entrar no com, bom? Minha tela vai travar, em alguns segundos ela será expulsa do carro e aí ela volta para o carro, já estou destravado. Vou até o estacionamento e vou clicar para entrar no estacionamento. Quando eu clicar para entrar no estacionamento, minha tela vai ficar travada e aí eu vou aguardar nessa tela por 40 segundos. Você pode contar aqui devagar, ok, pessoal? Não precisa correr. É 40 segundos. Enquanto você aguarda os 40 segundos aqui, vai dando aquela força para o canal, pessoal, dando o seu like no vídeo, compartilhando, compartilhem com os amigos nas redes sociais, isso ajuda muito o canal, pessoal. Muito obrigado mesmo. Muita gente comenta assim, ah, não recebi as notificações. Não recebeu? Comenta no vídeo que você vai receber sugestão de vídeo do canal. Então vai lá, comenta. Quando passar os 40 segundos, eu vou pedir para a mamãe gamer sair do carro. Assim que ela sair do carro, vai começar para a minha cutscene e aí vai aparecer uma tela preta infinita. Nessa tela preta infinita, eu vou clicar para entrar na sessão do jogador com modo de mira diferente lá na comunidade Hunter's Clan ou pode ser algum amigo seu que esteja jogando agora. E aí você clica para entrar na sessão dele, vai receber um alerta. Você clica para entrar na sessão dele de novo. Precisa receber o alerta de modo de mira diferente. Se não recebeu o alerta de modo de mira diferente, você clica de novo em outro jogador até aparecer o alerta de modo de mira diferente. Vou clicar para entrar. Perfeito. Modo de mira diferente. Cancelo. Aperto o botão Options, GT Online, Kit Inicial de Esquema Criminal, entro e saio e agora dou bolinha e aperto o triângulo para sair do carro. Bolinha para sair da tela do kit criminal e depois aperto o triângulo para sair do carro. Apareço aqui no estacionamento. A mamãe gamer encostou na traseira do meu com para aparecer a mensagem para entrar com amigo ou acompanhado. Aliás, com amigo ou acompanhado não. Sozinho ou com amigo, eu vou clicar para entrar sozinho. Vai dar a tela preta infinita. clico para entrar na sessão de jogador com modo de mira diferente. De novo, duas vezes até aparecer o alerta de modo de mira diferente. Quando aparecer um alerta de modo de mira diferente, deu erro e vou clicar para entrar na sessão de outro jogador. E aí clico de novo para entrar na sessão do mesmo jogador. Se não aparecer modo de mira diferente, clico em outro jogador. Até aparecer modo de mira diferente apareceu modo de mira diferente, cancelo. Estou invisível. Aperto o piângulo que está no carro vou ser sugado para dentro do meu com. Por isso que eu digo Glitch fácil, fácil funcionando aproveitem, eu aproveito e já faço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais, quem não é inscrito no canal ainda se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum lembrando sempre pessoal que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal muito obrigado mesmo quero lembrar que todo domingo a partir das 3 horas da tarde tem live no canal para tirar dúvidas, jogar junto, se divertir muito e também todas a sexta-feira a partir das 8 horas da noite e a qualquer momento podemos ter lives, ok? Muito obrigado por terem assistido o vídeo, eu vou ficando por aqui um grande abraço para vocês e até mais pessoal, like no vídeo, hein? tchau